Fala galerinha do canal, atividades na área E hoje com uma super dica de moto Esses dias eu dei uma caidinha da moto aqui no estacionamento, gente Eu não sei se vocês conseguem notar Mas o estribo dela empenou um pouco Deixa eu ver aqui por cima, ver se você vai notar O estribo é esse ferrinho aqui, ó Ele fastou pra trás, ó Certo? O outro aqui, ó Ele é um pouco mais pra frente E aí, gente, o pessoal costuma, quando vai desempenar estribo Bater na martelada aqui, né E aí quando dá a martelada, gente, geralmente, muitas vezes ele quebra É o que a gente faz Descola aí uma mão de força, uma barra de ferro E desempena com a barra de ferro Bota uma focinha aqui E é isso Olha como tá mais retinho agora Depois que a gente faz uma focinha com a mão de força Aí ele alinha aqui, perpendicular, né E fica, ó, alinhadinho Belezinha? Valeu Inscreve no canal, deixa o seu likezinho E ativa o sininho pra mais notificações como essas Valeu!